É com alegria que nós iniciamos o programa Discípulos e Missionários, neste domingo, dia do Senhor, é o segundo domingo da quaresma. Vamos pouco a pouco realizando como igreja esta caminhada quaresmal, preparando-nos para a Páscoa do Senhor. Neste ano, nós estamos no ano do Evangelista São Marcos e neste segundo domingo da quaresma, São Marcos nos apresenta o mistério da transfiguração de Jesus, a transfiguração que também nós meditamos no quarto mistério luminoso do Santo Rosário. Para conversar conosco sobre a transfiguração de Jesus, a proposta do Evangelho deste segundo domingo da quaresma, temos aqui no programa Discípulos e Missionários a presença do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, um bom domingo para o Senhor, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Muito obrigado, igualmente um bom domingo e é uma alegria estar com vocês, aqui em saúde, também desejo um bom domingo e uma boa semana para começar um bom domingo, dia do Senhor. Hoje, segundo domingo da quaresma, a igreja nos apresenta o Evangelho da Transfiguração, Jesus glorificado e a voz do Pai que diz, é meu filho, é meu filho amado, ouviu-o todos. Os três apóstolos entusiasmados que dizem, é bom estar aqui, que bom, aqui é o céu, né? Claro. Este segundo domingo da quaresma, portanto, nos põe, digamos assim, no contraponto daquilo que seriam as tentações, a nossa vida presente é a luta, mas olhamos para a frente, a transfiguração, o céu é a meta, o céu, a participação da glória de Jesus Cristo ressuscitado, esta é a meta. E por isso mesmo vale a pena nós lutarmos e a gente se engajar fortemente na vivência da fé, na participação da nossa missão em favor do reino de Deus, né? E de ficarmos fiéis a Deus e não cedermos as tentações. Eu acho bonita a oração deste segundo domingo que justamente nos põe nessa direção, quando nós pedimos que Deus alimente nosso espírito com sua palavra para que purificado o olhar da nossa fé, isto é, nos alegremos, nosso olhar se ilumine, o olhar da fé se ilumine com a visão da glória de Cristo ressuscitado. Nós tenhamos força para caminhar, nós sejamos atraídos por ele e saibamos enfrentar o dia a dia da luta que aqui está. Então é, digamos assim, o pensamento de fundo da apresentação do evangelho da transfiguração neste segundo domingo da quaresma. Dom Dilo, a igreja no Brasil, como nós já salientamos num determinado programa, vive no tempo da quaresma a campanha da fraternidade. Neste ano de 2021, o tema da campanha da fraternidade nos remete à realidade do diálogo para que nós possamos promover comunhão e paz entre nós. É possível relacionar transfiguração de Jesus, fé, como o senhor está dizendo, no mistério do Cristo glorioso, com a realidade da campanha da fraternidade, o diálogo, efetivamente promovemos a paz? Com certeza, sim. Dá para relacionar muito bem. O caminho do diálogo é árduo. É luta, sim, para superar ódios, preconceitos, mágoas, feridas históricas, posições endurecidas, para nos desarmarmos e buscarmos sinceramente a união que Jesus pede, né? E a união está na verdade. Então, depende justamente da gente fazer isso para dar este passo na direção certa. Mas o que nos faz? O que nos dá força para fazer isso? É muito simples. No céu não tem briga. É verdade. No céu não pode ter briga. Olha, se nós estamos de briga, lá na porta, antes de chegar no céu, na porta lá... Tem que resolver. Alguém vai dizer, você resolva a sua briga primeiro, que aqui dentro não vai ter briga, não. Sim. Então, contemplar justamente o mistério da transfiguração. A meta, o encontro do Senhor, que nos une em torno dEle, na sua glória, no amor, na caridade, na alegria, na comunhão e não na divisão, na briga. Ora, eu acho que isso é um motivo fortíssimo para nós vivermos a quaresma também, justamente no caminho ecumênico. Ecumênico, mas não só ecumênico, mas no caminho da vida social, eu acho tremendo, contraditório que alguém, por exemplo, diga, ah, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou não sei o que mais. Quer dizer, com todas as forças se professa cristão, mas ao mesmo tempo professa ódio, condena, espalha ódio contra os outros. Não dá, não dá. Isso é absolutamente incoerente. Absolutamente incoerente. É, olha, é o que eu digo. A hora que chegar lá, antes de entrar na glória, se tivermos a graça de chegar lá, alguém dirá, vocês resolvam sua briga antes de entrar aqui, porque no céu não vai ter briga não. Portanto, nós pedimos a Deus essa graça, né, de um coração também convertido para a vivência do mandamento do amor em termos de comunhão, diálogo, capacidade de conviver, né, com o diferente, as pessoas que pensam, que vivem também de forma diferente. Dom Dilo, nesse ano, o Evangelho de São Marcos nos propõe, portanto, nesse domingo, a transfiguração de Jesus. Como o senhor disse, temos presente ali os três apóstolos, né, Pedro, Tiago e João, que fazem, de fato, uma experiência bonita da transfiguração de Cristo. Ou seja, eles olham para além daquilo que Nosso Senhor haveria de sofrer, que é o mistério da paixão e morte, porque para eles a morte de Jesus era uma coisa também difícil de viver. Isso também se dá na vida, na nossa vida, no dia a dia? Ou seja, esse olhar de fé para o mistério da glória do Senhor nos dá força também para enfrentar, por exemplo, a realidade da pandemia que nós enfrentamos, de doenças e sofrimentos? Sim, é verdade, né, o mistério da dor, o mistério do sofrimento, para muitos é motivo de escândalo, né, e não conseguem ver além deste momento de dor e escândalo, digamos, de dor e sofrimento, e se perguntam onde está Deus, mas Deus não está vendo, né, Deus nos abandonou, ou então um Deus que me deixa sofrer, eu não quero crer, né, e não é assim, não é assim. O mistério da dor, olhando a paixão de Cristo, ele sim é superável. A gente não deve ficar simplesmente no momento da dor, mas olhar o mistério da cruz através do mistério da ressurreição. E, portanto, justamente aí, o mistério tenebroso da paixão, através do momento da transfiguração. Então, não compreendemos o mistério da paixão, se não olharmos o mistério da ressurreição e da transfiguração. E é isso, também em nossa vida, que estamos unidos, se com Cristo sofremos, com Cristo viveremos, se com Cristo morremos, com Ele ressuscitaremos, São Paulo, que eu disse. Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários. Você pode também rever esse programa e tantos outros programas no nosso canal do YouTube, youtube.com.br play canção nova. youtube.com.br play canção nova. Aproveite para divulgar também o nosso programa em suas redes sociais. Chegando ao final do programa, Dom Dilo, sua palavra final para nós, e também a sua bênção para nós. Pois não. Desejo a todos que possam aproveitar bem este domingo, também a liturgia da palavra em suas comunidades, ou participando da missa através de algum meio de comunicação, das mídias sociais, cuidando bem da sua saúde, que é muito importante. Nós queremos atravessar essa pandemia, evitando perdas, né, sobretudo sendo prudentes para não nos expormos também a ter problemas. Mas sempre lembrando o mistério da dor do momento presente se torna compreensível à luz da fé, à luz da ressurreição. Jesus Cristo nos deu uma chave de compreensão do mistério da dor que enfrentamos agora. Deus sabe por que estamos passando por isso. Então, vamos com confiança, mantendo a serenidade da fé, mesmo quando isso nos custa, mas isto mesmo, mantendo a serenidade da fé, porque Deus tem muito mais para nos dar do que aquilo que agora a gente está compreendendo. Deus abençoe a todos. Um bom domingo, uma boa semana. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso